Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me engole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa Mãe. Amém. Tregésimo dia. Chegamos já praticamente em um mês em que nós estamos caminhando com a nossa Mãe do Céu. A Rainha, que é a Mestra dos Apóstolos, assento e centro da Igreja Nascente, barco de refúgio, a grande descida do Espírito Santo. Então nós refletimos ontem sobre essa graça imensa, com a ajuda do Padre Paulo Ricardo, explicando o poder da intercessão de Maria, de seus méritos que ela alcançou em sua vida. E agora nós estamos na nossa vez de conseguir os méritos para ajudar a nossa humanidade a ser santificada e o reino da Divina Vontade se estabelecer sobre cada um de nós. Não tem coisa maior que possa a gente imaginar para a gente. Não tem. Mas a novena hoje do Espírito Santo, no nono dia, que é o último dia, que amanhã já é grande Pentecostes e vamos nos consagrar a Divina Vontade bem justamente no dia de Pentecostes. Então, vocês imaginam o que Deus preparou para nós. Que tempo favorável que nós estamos vivendo. Sermos consagrados a entregar a nossa vontade humana no dia de Pentecostes é tudo o que Deus queria, não é mesmo? É tudo o que a Santíssima Vontade queria, com certeza. Porque é justamente o terceiro fit, a santificação através da Divina Vontade, o dom da Divina Vontade é dado pelo Espírito Santo, que é o terceiro, a pessoa da Santíssima Trindade. Na criação, foi o fit do Criador Pai. Na redenção, foi o fit de Jesus Filho. E agora, no terceiro fit, é do Espírito Santo. Então, está tudo caminhando conforme a Divina Vontade ama e deseja. Então, nós estamos realmente num momento mais favorável que poderia ser, mas impossível. Acho que não teria outro, né? Melhor impossível. Então, Deus realmente está derramando, com o Seu poder, toda essa refusão do Espírito Santo. Amanhã vai ser um dia que você precisa celebrar. Você precisa contemplar toda a alegria do céu, que estará feliz. Uma festa no céu vai acontecer hoje. Amanhã, com certeza, uma grande festa na Divina Vontade. por ter recebido a vontade humana de tantos filhos e filhas que estão fazendo essa caminhada, essa jornada, nesse mês de maio de 2020. Então, um tempo muito especial para Deus, com certeza, e para nós também. Então, a nossa mãe diz assim, Meu filho abençoado, minha filha abençoada. Está vendo? Nós somos abençoados. Suas palavras ecoam em meu coração e me sinto tocada. Eu despejo em você os meus mares de graça. Ó, como eles correm em direção a vocês, meus filhos, para lhe dar a vida da vontade divina. Se vocês forem fiéis a mim, não deixarei mais vocês. Estarei sempre com todos, para lhes darem cada ato, palavra, batimentos cardíacos, a comida da vontade divina. Agora me escutem. Meus filhos, nosso Supremo Bom Jesus subiu ao céu e está diante do seu Pai Celestial para implorar por seus filhos e irmãos deixados na terra. Ele, lá da Pátria Celestial, olha constantemente para todos. Ninguém lhe escapa. E é tanto o seu amor que ele deixa a sua mamãe ainda aqui na terra, por conforto, ajuda e treinamento e companhia para os seus filhos. Agora você deve saber que quando meu filho foi para o céu, continuei a estar junto com os apóstolos no cenáculo, esperando o Espírito Santo. Todos, então, se apertaram pertinho de mim. Oramos juntos. Eles não fizeram nada sem o meu conselho. E quando tomei a palavra para instruí-los e dizer alguma colocação de meu filho que eles não conheciam, como, por exemplo, as particularidades de seu nascimento, suas lágrimas infantis, seus traços amorosos, dele mesmo com os apóstolos, reservando-me a tarefa de deixá-los saber quanto os amou e as particularidades que só sua mãe conhecia. Então, meu filho que estava entre meus apóstolos mais do que o sol do dia, e eu era a âncora, o leme, o barco, onde eles encontraram o abrigo para ficarem seguros e defenderem-se de todos os perigos. Portanto, posso dizer que dei a luz, gerou o resto do corpo, como o padre Paulo falou, da igreja nascente no meu seio. Então, não gerou só a cabeça, ela gerou todo o corpo da igreja, cabeça e membros. E meus braços foram um barco no qual a guiei até o Porto Seguro, e ainda hoje eu a dirijo. Então, chegou a hora em que veio o Espírito Santo prometido pelo meu filho no cenáculo. Que transformação! A medida que foram investidos, adquiriram nova ciência, fortaleza, invencível, amor ardente. Uma nova vida fluía neles, o que os tornava destemidos e corajosos, de modo que eles estavam divididos em todo o mundo para tornar a redenção conhecida e colocar suas vidas para o seu mestre. E permaneci com o meu amado João e fui forçada a deixar Jerusalém para começar a tempestade da perseguição. Meus queridos filhos, vocês devem saber que ainda continuam o meu magistério na igreja. Não há nada que siga sem mim. Com certeza, a gente tem certeza disso. Nesse tempo, principalmente, né? Das aparições aí, de tanto que ela vem passear pra cá, pra nós, né? Então, a gente sabe como que ela está dirigindo a igreja, mais do que nunca nesse tempo. A gente não tem dúvida de forma alguma. E eu posso dizer, eles me dissecaram por causa dos meus filhos e eu os alimento... E eu os alimento com o leite da minha maternidade. Agora, nestes tempos, quero mostrar um amor mais especial, deixando as pessoas saberem como minha vida inteira foi formada no reino da vontade divina. Por isso, os chamo de joelhos diante de meus braços maternos para que, fazendo de vós um barco, permaneçam seguros de viver no mar da vontade divina. Maior graça eu não poderia fazer por vocês. Por favor, por favor, sou sua mamãe. Venha e viva neste reino tão santo. E quando você ver que sua vontade gostaria de ter um pouco de vida, venha e refugie-se no barco seguro de meus braços, me dizendo, minha mamãe, minha vontade quer me trair. E eu me dou para você, para que coloque em seu lugar a vontade divina. Ó, quão feliz ficarei se eu puder dizer, meu filho é todo meu, minha filha é toda minha, porque vive da vontade divina. Então, esse é o desejo da Mãe do Céu a partir de agora. É a partir de hoje, é a partir de amanhã, é a partir de segunda-feira, aí começando nessa vida, hein? Começando de uma vez por todas, hein? firmes, tá? E aí tem que lembrar, perseverança. O mundo pode morrer, pode destruir na sua frente, pode todo mundo te puxar para tudo quanto é lado. E você não sai da luz da divina vontade. Você não sai, dá um passo sem a divina vontade, tá? É perseverança total. O maior sinal, o maior sinal do dom da divina vontade, que você está seguindo a divina vontade, é, para você se manter nela, é perseverança, constância, firmeza, tá? Não pode te abater por nenhum motivo. Medo, tudo que vir, que vir te causar medo, entrega para Jesus. E não se deixa abater por nada. Isso é um sinal muito importante. A paz. A paz no lugar do medo. Então, toda dúvida que tiver, pergunte para a gente, porque vocês não estão sozinhos, tá? A gente, estamos aqui para orientar vocês. Ninguém está sozinho nessa jornada, tá? Se você não perguntar, não tiver coragem, ficar com covardia, com vergonha, você sai da vontade divina por causa de bobeira. Por causa de pequeninas coisas, tá? E, mas só que é difícil sair da divina vontade, viu? É difícil. Ela mantém você, né? Mas mesmo assim, se você deixar ela de lado, ela vai, né? Ela se magoa também, né? É o Espírito Santo. E você pode entristecer o Espírito Santo. Então, por isso que Jesus fala que, né? Que não entristeceis o Espírito Santo. Por quê? Porque é ele, é ele. A divina vontade de Deus é o amor do pai e do filho. É essa comunhão, né? um desejo de se realizar na terra e de renovar todas as coisas. É isso que a divina vontade é. É o poder do Espírito Santo. É a ação do Espírito Santo no meio de nós. É o Pentecostes verdadeiro, verdadeiro mesmo, que muda a nossa vida, que nos dá essa coragem, que nos dá essa fortaleza, essa perseverança, essa mansidão, essa paz, que é infundido por Jesus Cristo, né? E dado por Jesus. Então, a vida da intimidade com Jesus é constante. A intimidade com Maria é constante. Você precisa manter essa intimidade com os dois. É Jesus que você precisa conversar sempre pra poder você receber a divina vontade. Tá? Sem conversar com Jesus, sem você ter intimidade com a vida de Jesus, você não recebe o Espírito Santo. Você não fica dentro da divina vontade. Tá? Por isso que o livro do céu é Jesus, 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 Jesus alimentando você com os conteúdos para que você fique antenado com o desejo dele. Com o verbo divino, que é ele quem comunica a vontade divina. Então, ele ensina a vontade divina para nós. E nós, pela ação do Espírito Santo, deixamos ela reinar em nós. O Espírito Santo reinando em nós. Agindo em nós. Então, a gente está mais do que nunca fazendo essa renovação de tudo. Né? A verdadeira renovação mística que precisa acontecer. não desfazendo da renovação carismática católica de forma alguma. A divina vontade veio para ser o elemento que a renovação carismática católica precisa utilizar hoje para os seus encontros. Então, a renovação carismática está, num momento, precisando dessa injeção de ânimo que é a divina vontade, que é os conteúdos da divina vontade. Então, os líderes da renovação carismática precisam urgentemente conhecer esse conteúdo e trazer esse conteúdo para fazer as consagrações das pessoas nos seus grupos de oração. Tá? Esse é o desejo da divina vontade que seja utilizado os grupos de oração hoje para fazer essa consagração dos 31 dias com Maria e o estudo do livro do céu que a pregação agora que era da Bíblia vai ser junto com o livro do céu. É isso que o Senhor deseja. É isso que o Senhor quer hoje. mas a gente sabe que as coisas não são do jeito que a gente quer. Demora aí para poder uma organização começar a difundir as coisas apesar de que nós temos muita liberdade. A inovação carismática tem muita liberdade para agir mas precisa com certeza do apoio da igreja. Precisamos levar esse material do Espírito Santo para nossos bispos nossos padres e pedir o consentimento dos nossos padres que são responsáveis da renovação para que eles tenham consciência. Nós já temos a RTV século XXI que é uma TV totalmente renovada carismaticamente e que está trazendo a divina vontade. Então já temos um exemplo no Brasil. Precisamos agora expandir isso para a canção nova e expandir isso para os nossos grupos de oração. Com certeza para a nossa renovação carismática. se começar a acontecer a renovação carismática vai ter um boom de transformação de infusão do Espírito Santo como nunca houve antes. Como nunca houve antes. Então essa é a vontade do Espírito Santo de utilizar dos seus filhos amados do Espírito Santo para acontecer o verdadeiro terceiro segundo Pentecostes principal que vai acontecer nesse terceiro Fiat do Espírito Santo que é de Deus. Então nós queremos acreditar e confiar e viver essa verdade e nos mergulhar nesse infinito amor e misericórdia de Deus nesse tempo para nós. Então ela fala aqui venha e viva neste reino tão santo e eu derrubo o Espírito Santo em sua alma então precisamos da nossa mãe do céu que ela intercede por nós para trazer o Espírito Santo. Então metade do caminho a gente já está fazendo só falta o conteúdo do livro do céu só falta o caminho de entendimento da vontade humana de renunciar ao pecado que é a vontade humana mudar os nomes porque precisa falar vontade humana falar só pecado não vai dar certo mais as pessoas não sabem explicar o que é pecado e com a vontade humana é bem mais fácil da gente poder entender qual é o pecado que nós cometemos bem mais fácil Nossa Senhora nos ensinou vontade humana é aquilo que é nosso que é só nosso que não tem Deus no meio que a gente inventa da nossa cabeça mesmo que não tem Deus no meio nessa conversa é medo é preocupação com o que os outros pensam da gente é preocupação com coisas materiais com apegos da terra com apegos humanos preocupações bobas baixas da terra de coisas da terra preocupação tem que estudar faculdade eu tenho que comprar minha casa primeiro eu tenho que me preocupar com a minha casa eu pagar a minha casa é isso que eu tenho que me preocupar primeiro é isso que é o mais importante então a pessoa fica afundada na terra e não consegue sair disso então saber que precisa primeiro colocar Deus em primeiro lugar em suas vidas e depois pensar em qualquer outra coisa sem Deus a gente não tem nada então é um caminho totalmente inverso do que a gente está acostumado a fazer e a igreja nunca falou sobre isso é novidade então a gente precisa que os padres tenham coragem de falar essa novidade que os nossos pregadores os nossos líderes da renovação carismática possam assumir essa particularidade da divina vontade para trazer ser esses renovadores da igreja como já foram porque a renovação carismática está em todos os movimentos da igreja todos até nas missas ela infundiu em muitos padres esses dons carismáticos onde eles começaram a ter essa essa infusão do Espírito Santo mas precisa agora a divina vontade de tomar posse é isso que está faltando para a gente poder entrar no terceiro fit que é o que Deus deseja para a gente para que o coração de Maria triunfa e haja o triunfo do reino de Deus na terra e a gente vai sempre estar refugiando-se ela fala aqui por favor por favor sou sua mamãe venha e viva neste reino tão santo e quando você vê que sua vontade gostaria de ter um pouco de vida venha e refugie-se no barco seguro dos meus braços me dizendo minha mamãe minha vontade quer me trair e eu me dou para você você que coloque em seu lugar a vontade divina para que ela coloque no lugar da vontade humana a vontade divina ó quão feliz ficarei se eu puder dizer meu filho é todo todo meu porque a vontade divina vive nele e eu derrubo o Espírito Santo em sua alma para que ele queime o que é humano com sua respiração refrigerando os impérios acima de você e você se confirme na vontade divina então ela está dizendo eu derrubo o Espírito Santo em sua alma e é o Espírito Santo que vai queimar o que é humano com a respiração dele refrigerando os impérios acima de você e vai se confirmar na vontade divina pontos de meditação no Dom Leonardo o guardião dos segredos do Altíssimo mãe e mestra da igreja essa mediação é para nos fazer entender que a nossa vida interior é acima de tudo a possibilidade de viver no reino da divina vontade e depende de duas coisas estar perpetuamente no colo da divina Maria para sermos instruídos por ela e pedir que nós permaneçamos incessantemente ligados ao seu santíssimo e abençoado seio para sermos nutridos por ela somente com a mais pura e saudável doutrina segura e sagrada sem sombras de trevas sem risco de envenenamento e perigos de se deparar com caminhos íngremes e agitados e para que no seio santíssimo suguemos apenas o leite puro da vontade divina para não saber mais nada nem mais nada para fazer nem pensar na verdade tudo é inerente a consagração do totos tus que constitui sua essência e significado profundo a consagração a vida do totos tus na vontade divina referem-se umas às outras e se complementam não é apenas uma questão de sinais e práticas externas que não constitui a essência ou a coisa mais importante mas de se tornar uma fusão completa com a mãe do céu vivendo em um estado de união habitual do comum não místico com ela é do comum da vida comum nossa é a imitação da vida de Nazaré com Maria e Jesus não fazendo nada fora do olhar dela ou sem ela por isso que eu todo momento estou rezando minha mãe eu te amo e tu me amas dai me engole da vontade divina para minha alma me abençoa que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais toda hora gente todo momento estou rezando isso para a nossa mãe para que ela possa interceder por mim constantemente sem a Maria sem a mãe do céu a gente não consegue permanecer no reino da divina vontade tá a gente reza lá o livro do céu com Jesus mas a gente sempre está amparado com Maria todo dia tá constantemente então totos tus também a renovação carismática tem que assumir isso nos seus encontros fazer esses momentos de formação para poder fazer as pessoas conhecer o conteúdo do tratado da verdadeira devoção né e conhecer os 31 dias com Maria e fazer essa consagração junto então cadê a renovação carismática tem um trabalho para vocês né vamos sair só dos querigmas os querigmas são importantes mas já está maçante já está repetitivo né as pessoas precisam de algo mais para você poder né vir e chamar gente nova chamar gente que já saiu dos grupos de oração e que não voltaram mais porque vão e encontram sempre as mesmas coisas as pessoas querem conteúdo não é só milagre de Deus ir embora elas querem conteúdo se vão e ouvem a mesma coisa para que vão de novo já sabem tudo já sabem sobre o pecado sobre o amor de Deus sobre o Espírito Santo sobre os dons já sabem tudo já está tão já está tão revirado já a cabeça das pessoas e a renovação carismática são os próprios servos dela né são os próprios servos é eles que precisam ser alimentados constantemente com um alimento novo então ficar só na Bíblia só na Bíblia é virar protestante já daqui a pouco né então a gente tem que viver desse presente de Deus de trazer os santos católicos os místicos católicos com esses elementos a gente precisa nutrir a nossa a nossa renovação carismática né aí vocês me falam ah mas você já saiu do seu grupo de geração o que você está dando palpite ah não dou palpite sim tá bom fica em paz aí tá bom só Nossa Senhora sabe tudo sobre Jesus esse detalhe esse detalhe parece muito evidente a partir dessa meditação e do que se faz durante a novena de Pentecostes o próprio Jesus queria que esse fosse assim portanto para ser totalmente forjado em Jesus encha-se dele conheça seu profundo pensamento a quinta essência de sua doutrina e também se o céu assim desejar seus segredos de que devemos viver só no colo da Divina Maria e nos apegar ao seu Santíssimo Leite dia e noite 24 horas sem nunca sair precisamos respirar Maria incessantemente nunca remover o coração a mente do pensamento dela e de amor ininterrupto a ela então a vida na Divina Vontade é a imitação de Maria o que que Maria faria o que que Jesus faria tá se a gente imitar os dois a gente não sai da Divina Vontade por nada por isso que a gente tem que conhecer muito a história de Maria de Jesus e aí no nosso canal a gente colocou a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo estamos colocando agora a vida de Nossa Senhora porque nós estamos aprendendo com ela também tem doutrinas preciosíssimas no livro da Mística Cidade de Deus pra nós ontem mesmo eu tava lendo né o conteúdo ali do entendimento de ensino que ela deu para os sacerdotes falando de Zacarias no momento que tava na casa de Zacarias né ele falou sobre os sacerdotes ela falou do respeito que ela tem com os sacerdotes o que que falhou nos sacerdotes por que que os sacerdotes muitos deles se perderam né ela falando ela dando essas doutrinas pra gente falando sobre o casal pra Santa Isabel falando sobre o papel da mulher da mãe da esposa explicando como tem que ser o comportamento de Isabel né explicando se despedindo de Isabel pra ir embora e aí o que ela falava pra Isabel né do que ela precisa pra se manter fiel a Deus então tá tudo ali tá tudo à disposição de vocês né é só vocês quererem não tem nada que a gente não tá fornecendo aqui de elemento para a gente poder viver essa divina vontade tá faltando nada nada só você querer estudar se né dedicar e é muito importante essa perseverança jogar fora essa preguiça espiritual tá isso não vai levar você a lugar nenhum né coloca Deus no centro force mesmo a sua natureza pra poder viver isso tá a gente mata a gente mesmo a gente se domina se autodomina a gente luta contra nós o único inimigo que nós temos dentro na vida na divina vontade somos nós mesmos não tem demônio tá a luta maior é a vontade humana nossa a gente nesse momento o demônio fica de fora sinceramente Deus não permite que o demônio venha encher o saco da gente não vem não vem é só a luta com a gente mesmo Jesus não deixa o demônio entrar na nossa vida nesse momento que a gente tá buscando a divina vontade porque porque ele não quer confundir a nossa história a nossa cabeça nesse momento ele quer que a gente encontre o verdadeiro anticristo que há dentro de cada um de nós que é a nossa vontade humana é essa vontade humana que brilha né que se mostra brilha não num fato bom brilha na nossa frente pra gente poder cortar cortar de uma vez por todas e cortar a cabeça né pisar na cabeça da serpente infernal que é a vontade verdadeiramente a vontade humana que reina dentro de nós né essa é a serpente maior que a gente pisa na cabeça tá se a gente pisa nessa cabeça a gente pisa na cabeça da serpente oficial que é ela que usa a nossa vontade humana contra nós tá bom é muito fácil a gente pisar na cabeça da serpente com Nossa Senhora dando ajuda ajudando a gente todo dia né é bem mais fácil né ajuda da Nossa Senhora pra viver essa divina vontade e pisar na cabeça da serpente nós vamos pisar na cabeça da serpente infernal todo santo dia que é a vontade humana principal essa é a cobra mais terrível que nós temos dentro de nós né que é a fonte da iniquidade que nós carregamos o pecado original proveniente da cobra verdadeira né que veio tentar Eva e que nós colhemos esse fruto então nós vamos dizer não é isso nós vamos realmente viver só na graça de Deus viver de todo coração todos os dias viver essa união total então tudo que este propósito as ejaculatórias do amor as uniões internas e contínuas em todos os que fazemos então aí você me perguntei essas orações os 31 dias com Maria a gente pode continuar rezando pode deve né faz um caderninho faz um livrinho alguma coisa no computador imprime só ejaculatórias pra você né e todo dia faz um terço da ejaculatória pra você rezar todo dia você faz um terço além do rosário que você reza né e vai ofertando pra Maria essas ejaculatórias diariamente isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida tá pode rezar sim continua rezando os olhares de amor para suas estátuas e imagens os beijos para o rosário aos pés de suas estátuas para suas imagens para segurar a coroa do amor em sua mãe olhando para cada cadeia de consagração com amor e alegria que é a sua correntinha né a cadeia lembrando a única coisa que importa que a nossa vontade esteja ligada a dela ela nos instruirá e nos guiará em tudo e faremos grandes progressos e avançaremos em pouco tempo destacando-se num voo incontrolável em direção aos picos da santidade de onde como deve ser os pobres da terra parecerão tão pequenos e miseráveis você terá grande compaixão por causa da raça humana né por toda a raça humana que vive sob o pesado julgo da escravidão da vontade humana começando com as pessoas mais próximas a você e orará ao senhor que deixe vir o seu reino que faça a sua vontade então é isso que a gente faz por isso que a gente fica rezando constantemente a gente se apega a oração de pedir o reino da divina vontade então vamos colocar pra vocês amanhã o link né aqui no site das orações pra você pedir o reino de Deus nós vamos a partir de junho agora gravar os giros da alma em vídeo para que vocês possam rezar com os giros da alma em vídeo também tá e vamos colocar aqui os giros vamos colocar as rodadas de oração né vamos colocar as orações diárias de consagração pra você você vai ter todos os alimentos que precisa pra você viver essa vida colocar os links do livro do céu tudo muito fácil pra vocês tá bom que essas pessoas que essas pessoas pobres sejam libertadas de uma condição tão triste e miserável nós vamos pedir pra que Deus possa fazer essa libertação de todos todos os seres humanos que estão na vontade humana nunca qualquer julgamento nem aspereza ou desprezo somente muita misericórdia vigilante e ativa para arrancar algumas das trevas e levá-las a viver na luz do sol divino mas acima de tudo sentiremos essa alegria profunda e a paz imperturbável essa leveza e serenidade interior que são sinais da presença renovada da divina Maria e da divina vontade em nossa alma então a gente vai ter um pouquinho eu falo por mim não sei se todo mundo é igual a mim mas no meu processo de configuração com a divina vontade eu tenho um problema que é uma coisa que a Luísa também tinha Jesus explicou pra ela num livro do céu a abominação a abominação contra a vontade humana quando você vê uma pessoa na vontade humana falando na vontade humana você sente a abominação então essa a abominação faz você tem que lutar contra ela pra você continuar nessa mansidão e nessa nessa paz imperturbável você tem que lutar contra você mesmo diante dessa abominação a vontade humana então por exemplo se eu tô assistindo uma novela de repente eu tava na casa da minha sogra esses dias ela tava assistindo a novela da Globo eu não consegui ficar na frente da televisão eu falei pra ela assim eu não consigo não consigo ficar mas como é televisão a pessoa que está ali naquela atitude que me deixou abominável assim que eu não conseguia ficar vendo aquela atitude não tava na minha frente então eu podia virar as costas e ir embora né porque tá na televisão mas quando você tá de frente com uma pessoa dessas aí você não pode tratar a pessoa né e ir embora você tem que aguentar e suportar por amor a Jesus né e ter paciência rezar por aquela pessoa no seu íntimo pedir pra que Deus possa abençoar nessa hora eu queria ser como José e Maria sabe porque no livro de São José e no livro de Maria as pessoas quando se olhavam pra Nossa Senhora e olhavam pra São José né as pessoas sentiam e quando olhavam pra Jesus na vida íntima também tá quando a pessoa olhava pra Santidade de Maria de Jesus de José elas se sentiam incomodadas porque elas eram pecadoras e elas que saíam de perto não conseguiam ficar olhando sabe para a Santidade quando viam Santidade elas sentiam essa dor de não serem santas como eles então assim eu queria transparecer nesse tempo isso mas nesse tempo não é muito é muito difícil as pessoas é capaz de pisar em você de te engolir vivo então assim naquela época também eles eram assim mas como a Santidade de Jesus de Maria de José eram tão grandes a gente precisa alcançar essa Santidade então eu sei que não é de uma hora pra outra eu fico meio meio chateada com isso ai Jesus facilita pra nós divina vontade a senhora tem o poder de tudo a senhora falou que você que é dona do poder então me ajuda nisso para que eu possa não magoar ninguém para que eu não possa olhar pra ninguém com olhares de julgamento porque eu não quero julgar ninguém não é bom não é correto e é pecado você não faz isso porque você sabe que você já esteve na mesma situação que aquela pessoa está então você não pode de forma alguma você também ainda tem vontade humana em você ela pode voltar a qualquer momento então você precisa entender que você está no caminho mas precisa ajudar as outras pessoas mas só que você tem que ter paciência porque não é um piscar de olhos você vai estar sempre encontrando alguém que está totalmente vivendo afundado no lodo do lodo do lodo da escravidão da vontade humana e pra você tirar aquela pessoa não é de buscar de olhos e se conseguir tirar né e é somente através da oração então é pedir pra Deus essa mansidão eu peço todo dia Senhor me dar essa mansidão essa paciência eu preciso muito pedir pra Deus isso né muito mesmo porque as vezes com meu filho com meu esposo com meus filhos eu já dou umas patadas sabe dou umas patadas neles e aí eu tenho que sempre estar me vigiando pra poder não fazer isso então é uma uma coisa nossa né que a gente não pode ser aquele fariseu né eu estou bem né obrigado Senhor porque eu estou caminhando na divina vontade não é esse sentimento de humildade que tem que reinar em nós a gente não pode se sentir especial demais por mais que a gente seja a gente não pode assumir isso né a vaidade tudo isso vai continuar sendo elementos pra gente lutar e imitar Nossa Senhora na humildade Nossa Senhora ontem falou uma coisa que ajudou muito entender como a gente fazer pra poder ficar na humildade ela falou muito numa parte muito importante no na Mística Cidade de Deus no capítulo 23 ontem do tomo 2 do livro 3 sobre justamente sobre isso sobre ouvir sobre a vaidade de ouvir quando você ouve algum elogio de alguém né ela falou resistir as adulações do mundo teu esposo minha filha caríssima Jesus não quer que teus ouvidos se apliquem a ouvir e admitir falsas invenções terrenas nem que sejam manchados pelas adulações do mundo por isto quero que os feches para todos estes venenosos enganos e os defendas com forte custódia para nem perceberes tais coisas se o senhor se compras em falar-te ao coração razão será que para ouvir suas carícias e atender o seu amor te faças insensível surda e morta para as coisas da terra que devem ser tormento para ti lembra que lhe deves grande fidelidade e que todo o inferno valendo-se do teu temperamento afetuoso quer pervertê-lo tornando-o suave para as criaturas ingrato para o Deus eterno vigia e cuida de resistir forte na fé de teu amado senhor esposo então aqui ela está dizendo aqui que você ainda não pode ficar muito boazinha com todo mundo né e querer agradar as pessoas aqui na terra também é esse que é o detalhe entendeu é uma faca de dois gumes né que você tem que ser bondoso com as pessoas ter essa humildade essa mansidão mas também não pode cair na conversinha delas se elas vêm adular você se elas vêm ou você adular elas não pode tem que você se manter no seu controle entendeu então é complicado porque você não vai chegar numa pessoa que está totalmente no lodo da vontade humana e ficar passando a mão na cabeça dela então é muito difícil essa situação então eu peço muito para Nossa Senhora me guiar em todos os meus atos porque não é fácil né ontem mesmo ela estava falando aqui sobre adulações deixo de Jesus fale para você as coisas igual ontem mesmo no vídeo de ontem eu acho que eu fiz algo errado porque eu não posso ficar expondo o que Jesus falou para mim no meu para mim né falou para mim ah Aline obrigado obrigado porque você está fazendo esse trabalho e tal é para mim eu não tenho que ficar expondo aqui para vocês então ontem eu já chamei eu já vi que Nossa Senhora chamou minha atenção então eu já pedi perdão ontem para Jesus pelo vídeo que eu fiz ontem porque né aí continua que é deixa eu ver o que mais tem aqui outro trecho aqui muito importante procurar conselho e fugir da lisonja quanto a doutrina para ti seja para o tratares com qualquer pessoa seja superior ou inferior a você com todas procure te instruir no caminho da virtude e da vida eterna nisto imitarás o que fez comigo minha serva Isabel pede a todos com o devido modo e prudência que te ensinem e orientem por esta humildade às vezes dispõe o Senhor a direção e acerto concedendo sua luz divina assim fará contigo se procederes com reta intenção e zelo pela virtude procura também expulsar de ti não aceitar nenhuma espécie de aparência de lisonjas de criaturas e das conversações onde as pode ouvir elas fascinam obscurecem a luz pervertem a razão inadvertida tão ciumento é o Senhor com as almas que ele muito ama que delas se retira no mesmo instante se elas aceitam louvores humanos e se comprasem em suas lisonjas olha só gente como é sério pois esta leviandade as torna indignas de seus favores então Deus se retira da alma que prefere a companhia das criaturas e o elogio das pessoas então olha a tentação que você pode cair quando você começar a falar da divina vontade as pessoas acharem bonito gostarem e quererem te ajudar então por isso que Jesus me deixa muito sozinha graças a Deus me deixa muito sozinha graças a Deus eu agradeci muito a Deus por ele me deixar sozinha e até me deu vontade de não deixar os meus vídeos abertos a comentários para as pessoas não ficarem elogiando mas na verdade quando as pessoas elogiam lá no vídeo eu glorifico a Deus eu não glorifico a mim não fico achando que eu sou grande coisa sabe acho que a divina vontade está reinando mesmo e já está me ensinando isso faz tempo e é uma coisa interior seu você que tem que ter esse domínio dentro de você não é você ter medo das ocasiões não é questão ah então já que é assim nossa senhora então eu vou tirar os comentários eu vou fechar o grupo lá do zap vou deixar o grupo só para eu postar vou deixar fechado para as pessoas postarem porque daí eu não vou correr o risco de cair numa lisonja de alguém não não tem que correr Jesus colocou no meu coração não é isso você tem que se você que tem que ter o comportamento não adianta fugir nessa hora não tem que fugir eu não quero filhos que eu não possa confiar neles Jesus falou eu tenho que confiar em você então em qualquer situação onde você não procurar se alguém vim te elogiar você vai glorificar a mim quantas vezes você recebeu elogios sobre a sua voz né então elogiar a mim eu sempre quando alguém me elogia na minha voz lá na igreja eu falo é Deus opa é com ele que você fala vai lá no Santíssimo agradece a ele se uma música te tocou foi ele que te tocou não fui eu né é muito importante sempre eu estou atenta nisso São José fazia isso Nossa Senhora também fazia isso sempre elevava para Deus é muito importante isso então se ela conseguiu se o José conseguiu a gente consegue também tá é só a gente imitar eles eles produzem humildade essa atitude né produzem humildade purificam tranquilizam e iluminam o coração ao contrário as carícias e lisonjas das criaturas são vãs inconstantes falazes impuras e mentirosas saídas da boca daqueles que ou enganam ou são enganados e tudo que é mentira é obra do inimigo então é muito importante prestar muita atenção sobre isso né não aceitar elogio das pessoas e não se apegar a isso não precisar disso e daí Jesus Deus ele tá vendo o seu coração e ele vai se retirar e vai te privar de mais favores dele e eu não quero perder nada de Deus então viver nessa constante buscar essa mudança interior é constante todo dia tem alguma coisa pra ser aprendido a gente não nunca está já pronto sempre a gente tem que aprender alguma coisa e uma coisa que eu percebo assim que é muito importante a gente que tem um canal aqui no youtube que fala dessas coisas a gente precisa muito continuar estudando conteúdos de outros canais do youtube né igual por exemplo eu gosto de ler ouvir o padre o freio Gilson gosto de ouvir o padre paulo ricardo ouço né outras pessoas também né outras pessoas ouço também porque a gente precisa citar informação constante então ser humilde quando a gente não ouve ninguém quando a gente não dá atenção pra ninguém e a gente acha que a gente é super alto já né se autodomina e tal é meio complicado que a gente não tem esse autodomínio isso é o domínio só em Deus que se alcança é só através dessa humildade de você pedir conselho como a nossa senhora pediu aqui peça conselho de pessoas superiores e inferiores sempre esteja atento eu converso com muita gente e nas conversas que eu tenho no zap das meninas que eu converso eu não fico dando aulas nem sempre é partilhas partilhas e elas também me dão muitas instruções eu ouço muito elas todo mundo me dá instrução eu agradeço muito a Deus por eu ouvir essas instruções tudo que as pessoas me falam eu ouço sabe as nossas conversas que eu converso no zap não é eu dando aula 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 e a pessoa lá sem falar nada não elas falam pra mim também Aline eu acho que você tinha que fazer isso Aline peça atenção nisso Aline olha essa dica pra você olha o que eu achei achei importante pra você também e eu dou essa abertura graças a Deus eu dou essa abertura das pessoas e gosto disso gosto disso porque é de Deus é sagrado isso da gente poder ouvir conselhos das pessoas se sentir humilde pra aceitar qualquer dica opinião das pessoas saber quando é uma opinião boa saber quando é uma coisa que você não pode fazer então tem gente que chega em mim por que você não faz isso por que você não faz aquilo aí eu falo isso eu não consigo fazer não é correto eu acho que isso é pra outra pessoa eu não consigo chegar nesse ponto eu tenho que saber até onde eu posso ir né então tem gente que me dá dicas eu falo olha nesse caso eu não vai dar certo então eu já falo nesse caso eu me conheço eu sei que não vai dar certo e eu sinto que Deus não quer que eu faça isso então tem coisas a gente sempre vai estar ouvindo de alguém é muito importante tá bom isso é uma coisa que eu tô sempre aberta por isso que eu falo pras pessoas estamos aqui pra aprender juntos não ninguém aqui é mestre só Jesus e Maria que é mestre tá bom só eles mais ninguém então vamos lá a especialidade de Nossa Senhora é a vontade divina então agora nesses tempos quero mostrar um amor mais especial deixando as pessoas saberem como minha vida inteira foi formada no reino da vontade divina por isso eu te chamo de joelhos não há ninguém como especialista nesse assunto como a Divina Maria ninguém tenha cuidado maior graça eu não poderia fazer por você neste mês recebemos a revelação e explicação da maior graça que Nossa Senhora poderia fazer para nós a maior nós entendemos juntamente com seus muitos pedidos para fazê-la feliz aceitando viver neste reino tão sagrado é um presente para o qual é necessário responder depois de ponderar e preparar-se adequadamente com o fit pessoal com o seu sim pessoal o dia da consagração a vontade divina deve ser o ponto de virada que é amanhã o ponto em que a página vira a divisão definitiva e essencial entre o antes e depois você não pode ser o mesmo para realizar a consagração a vontade divina não é necessário já estar completamente fungida com ela mas é necessário ter decidido que a partir de agora por toda a vida nós ocuparemos todas as nossas energias internas nisso ser com o supremo fit em tudo no custo de qualquer sacrifício sem qualquer objeção ou repensar ou negar ver uma pessoa que fez da consagração a vontade divina cair nas profundezas das misérias das pequenas coisas e da maldade odiosa da vontade humana é um espetáculo que é tão doloroso e devastador como sempre que não pode pois entristece imensamente o coração da rainha do reino da divina vontade é melhor esperar e adiar em vez de cair tão baixo já muitos infelizmente realizam a consagração do totus tus com extrema leveza deslumbrados apenas pelos sinais externos que implica e sem um mínimo de interioridade o mesmo triste espetáculo não acontece com a consagração à vontade divina cujo lema requer uma pequena e leve paráfrase daquilo que São Paulo com razão escreveu não quero saber outra coisa senão Jesus Cristo e a cruz para nós a frase será eu não quero saber outra coisa senão a vontade divina guiada instruída aos joelhos de Maria Santíssima e presos ao seu peito eu não quero não vou procurar e não vou negociar qualquer outra coisa nós entendemos o que isso significa fim último não tem mais para onde a gente andar é sem voltar para trás aqueles que não tem certeza se querem passar o resto de suas vidas nessas ocupações divinas aqueles que não querem envelhecer na companhia de Nossa Senhora dia e noite nos 24 horas da paixão num ato ininterrupto e de união contínua com o divino Fide que dá a Deus grande glória e salva um imenso número de almas e repara miríades e miríades de pecados que leva tempo para refletir lembrando que para estar na vontade divina devemos primeiro aprender constantemente a viver na vontade divina a divina Maria faria esse pensamento ela diria isso ela faria essa ação ela passaria tempo assim ela assistiria este programa novela filme ela usaria esse vestido ela faria esse sacrifício ela tomaria essa escolha ela trataria essa pessoa assim ela olharia isso com esse visual ela usaria esse tom de voz ela choraria por essa razão humana ela riria dessa piada ela faria essa piada ela dirigiria assim ela estaria com esse rosto mal-humorado ela gostaria dessa atitude ela seguiria esse sentimento ela reagiria com essas palavras ou gestos ela se apegaria a essa criatura humana ou material dessa maneira a lista poderia continuar por favor por favor nós não nós não transformamos essas coisas santas em partículas ou paródias que só nos fazem rir com seu horrendo sorriso de satanás e com ele os seus desprezíveis e abomináveis escravos que zombam e brincam com aqueles que fazem tais grandes proclamações e não se importam ou não percebe que ele ainda está andando ao nível do solo muito pior do que uma galinha desajeitada e desganiçada esperar e pensar nesses casos é a melhor coisa então o padre Dom Leonardo está pedindo para a gente repensar se a gente estamos na hora de fazer a nossa consagração se a gente está mesmo disposto o que vocês vão dizer para Nossa Senhora agora perfeição ninguém vai ver no piscar de olhos Jesus pede para eu falar para vocês é um passo de cada vez comigo foi um passo de cada vez primeiro foi uma mentira depois foi uma bulimia depois foi uma compulsão por dinheiro depois foi o jeito de eu me vestir é um passo de cada vez ele não vai fazer o processo no piscar de olhos de mudança assim não existe então é você querer é desejar é você ter intenção e você sabe que tem que ser de todo o coração e que se você ainda não está do jeito que você sabe que deveria estar você sabe que Jesus vai prosseguir em você vai caminhar se você por exemplo você acabou de fazer essa caminhada você está com depressão então você vai continuar chorando você vai continuar com os sentimentos ruins e você precisa tomar os seus remédios depende dos remédios então você vai continuar fazendo todo o seu tratamento e no dia que você estiver mal que você estiver chorando com sentimentos ruins humanos ali da sua doença você vai ofertar pra Jesus e não vai ficar pensando que não está na divina vontade porque viver na divina vontade não é ser perfeito do jeito que a gente vocês estão pensando assim no piscar de olhos viver na divina vontade é você aceitar a vida do jeito que ela está entendeu você tem que aceitar muitas coisas que estão acontecendo com você e aí tem coisas que estão acontecendo com você que te deixam tristes que te fazem chorar e não tem nada de errado Jesus chorava na divina vontade Nossa Senhora chorava e muito também Jesus chorava muito na divina vontade então é pra ter paz no meio da dor tá o seu filho você está vivendo na divina vontade seu filho está na droga você vai chorar você vai ficar triste você vai falar algumas coisas contra ele às vezes momento de né isso é normal pelo amor de Deus Jesus conhece a gente ele sabe os nossos temperamentos ele sabe que a gente tem um caminho de mudança que tem que acontecer aos poucos então isso aqui que ele está falando aqui só atrapalha não está ajudando sabe porque é pra gente imitar Maria é pra gente entrar de todo o coração é isso ponto final não é pra voltar pra trás ponto final a divina vontade ela vai trabalhar em você toda mudança que precisa acontecer tem coisas que você nem conhece tem coisas que eu também não sei como que eu vou mudar sentimentos que eu nunca ouvi falar que eu tenho que mudar então tem coisas que você vai aprender no conteúdo do livro do céu e aprendendo aos poucos tem coisa que Jesus fala pra mim que a Nossa Senhora fala pra mim na mística cidade de Deus enquanto eu não chego nesse conteúdo eu não sei eu continuo errando vocês estão entendendo então não tem como você ah não eu sou imperfeita eu não posso fazer a divina vontade eu não posso consagrar não é assim que funciona é a intenção é o que cobre tudo Jesus falou assim a intenção cobre tudo então você está numa situação super difícil ainda você ainda briga com seu esposo todo dia porque ele bebe ele chega a beber na sua casa né e você está numa situação difícil ele briga com você você não sabe tem hora que você não aguenta você fala por causa disso você não vai viver a divina vontade porque você de repente um dia do outro você explodiu ali claro que é a vontade humana que ainda está atuando mas você acha que a vontade humana vai fundir com a vontade divina tão rápido assim então tem todo um caminho para ser feito de entendimento de conhecimento de escolhas de renúncias de áreas constantes que tem que acontecer um dia de cada vez então a divina vontade ela é essa vida que você vai viver um dia de cada vez dando um sim a cada dia então se você fuma hoje você vai dar um sim você vai tirar um cigarro seu você vai dar um cigarro seu amanhã você dá outro cigarro vai dar dois diminuir dois entendeu? é assim hoje você não falou aquele palavrão não segurou a boca amanhã você vai tentar segurar mais uma vez e todo dia você vai dar um sim no dia que você pecar você pede perdão e volta a viver na divina vontade de novo perseverança constância desejo constante de permanecer não quer sair eu não quero ali fazer mais a minha vontade humana eu não quero sair disso eu não quero deixar de viver essa verdade que o senhor está trazendo da divina vontade eu quero viver isso eu quero desejo então eu vou eu sei que eu tenho muita coisa a mudar mas eu vou desejar entrar não tem portas não tem chaves não tem janelas não tem nada Jesus falou que não tem nada disso é entrar e desejar então é desejar de todo o coração então não ficar preocupado com isso a nossa senhora faria esse pensamento ela diria isso e que não sei o que então a gente se atormenta e a gente fica mais na vontade humana do que na vontade divina pelo amor de Deus tá é uma dica que ele deu aqui mas não quer dizer que a gente não que a gente não entendeu que a gente não consegue viver a divina vontade a divina vontade é pra todos tá pras pessoas mais simples possível ainda quanto mais simples quanto mais você abre mão das suas coisas porque a gente todo mundo aqui abre mão de tudo a gente já não tem a gente já não tem dinheiro nós somos pobres a gente já não tem dinheiro a gente já não tem como viajar passear chega um feriado a gente tem que abrir mão e a gente prefere a igreja do que qualquer coisa porque a igreja é onde a gente vai a gente já vive a renúncia constante na nossa vida meu, a gente já tá vivendo na divina vontade vocês estão entendendo? então assim é só desejar agora falar divina vontade reina na minha vontade e seguir um dia de cada vez imitando Nossa Senhora estudando tudo que Jesus tem a nos dizer ensinar a doutrina da Nossa Senhora também e a gente e tentando imitar como que é como seria a vida de Nossa Senhora estudar o Evangelho o que Jesus faz o que Jesus faria pedir conselho né se instruir ah, no meu caso eu tenho uma mãe uma mãe super difícil eu vivo com ela eu cuido dela é uma mãe super difícil nossa, ela me deixa magoada todo santo dia né e como que eu faço? ué pedir perdão sabe é perdoar ela todo dia acordar no dia seguinte com uma nova vontade de perdoar e de seguir em frente e não levar em consideração né não levar em consideração o que ela fala vai doer o sentimento na hora que ela fala alguma coisa vai doer mas é humano mas qual é a divina vontade nesse ato? é você não se deixar bater por isso você não vai se deixar bater não vai responder você vai ficar com dó com compaixão daquela pessoa ai que pena aquela né pensando com você tadinha eu tenho que ter paciência com ela ela falou isso mas eu sei que não é da boca pra fora ela não sabe o que tá falando ponto final né ficou triste ficou mas ponto final ai ela sei você vai aos poucos você vai conversando com você mesma senhor paciência eu tenho que ter paciência porque eu sei que ela né que é coitada não é pra mim não é a minha pessoa que é o problema é ela que tá com esse problema é dela o problema né ela me ataca porque ela não sabe resolver isso nesse momento ela tá numa doença tá numa situação difícil ué vai acontecer essas tentações esses momentos ai de perseguições que a gente vai continuar vivendo esses sofrimentos esses sacrifícios de continuar amando aquela pessoa é isso que importa agora o que que a divina vontade não deixa você fazer o que que é sair da divina vontade é você abandonar a pessoa é abandonar ah não não quero mais a minha mãe vou mandar ela pro meu irmão não se tem um irmão que pode cuidar dela realmente que pode que quer cuidar e você pode dividir a tarefa com ele amém amém um mês sim um mês não uma semana você combina direitinho entre vocês tudo certinho né agora se é só você que tem pra cuidar da sua mãe por favor o que não a vontade humana vai ser desistir a vontade humana vai ser abandonar a vontade humana vai ser não chegar perto dela mais não cuidar dela mais essa é a vontade humana que vai reinar e que vai dizer não a vontade divina agora a vontade divina é você ser forte corajosa firme né e enfrentar todo toda a tempestade que veio contra você sem sair do lugar é isso que Maria faria isso que Jesus faria o que que Jesus fez ele enfrentou a sua cruz ele enfrentou a paixão todos os que vinham contra ele ele não saiu de lá ele não deixou de um tempo pregar mesmo sabendo que aqueles fariseus estavam preparados pra arrumar um monte de estrelado contra ele ele não deixou de ir lá ele chorava ele sofria com aqueles fariseus ele chorava ele guardava dentro dele aqueles sentimentos e ofertava tudinho pra Jesus ouve a vida íntima de nosso Senhor Jesus Cristo ele tem sentimentos ele ficava triste com aqueles sentimentos lá ele chorava bastante então não tem nada de errado a gente chorar Nossa Senhora choraria? choraria choraria muito por causa de alguém que mangoou ela então esse sentimento ela seguiria sentimento? seguiria sim ela ficaria triste sim então a gente saber que Nossa Senhora também Jesus eram humanos choravam né sentiam tristeza por causa dos pecadores da vontade humana que eles faziam da cegueira dos humanos choravam muito pelos pecados da humanidade e a gente vai chorar muito na divina vontade muito né agora não pode chorar por razões humanas bobas coisas bobas ai perdi meu carro ai meu Deus eu não tenho mais carro ai a vontade humana pelo amor de Deus tem que saber discernir as coisas né tá bom totos tus quem é totos tus consagrado quem é o totos tus consagrado a própria mãe do céu diz minha filha é toda minha porque ela vive da vontade divina não devemos nos mover nem um passo se houver a menor dúvida de que a vontade divina não gostaria de fazê-la não basta levar a coroa nas mãos para ser devota da divina Maria é necessário imitá-la nas virtudes vamos reiterar o que devemos aprender a nos perguntar ai ele continua insistindo nesse tema né será que a divina Maria se comportaria assim então ai a gente tem que conhecer a humanidade de Nossa Senhora e a de Jesus bastante a vida íntima de Jesus né porque a Nossa Senhora ela não tem vida íntima dela não né ela é muito santa mesmo né muito santa então ela é complicada mas Jesus ele é muito mais fácil porque ele mostra quem ele é ele mostra que ele tem vida íntima ele mostra que ele chora ele mostra o quanto que ele tinha lágrimas e ai a gente pode a gente se sente muito mais próximo dele do que a gente do que ficar de Maria as vezes Maria é mais difícil a gente se aproximar mas ela também ela traz essas orientações que é de ficar por cima sabe de ser essa superiora mestra mesmo e ela era mestra até de Jesus tá Jesus muitas vezes né como a gente já falou aqui mandava a mãe resolver o problema né ele falou lá pro padre lá do livro do céu falou pra Luísa eu vou mandar minha mãe lá resolver o problema com o padre porque eu não tô conseguindo então eu vou mandar minha mãe então tem coisas que Nossa Senhora resolvia que Jesus manda ela resolver hoje no céu manda Nossa Senhora porque Nossa Senhora ela é essa águia 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 mesmo assim pura pomba mesmo sabe de pureza então assim e aí ela consegue contornar qualquer situação né então a gente vê assim que Deus é tão bondoso tão bondoso que é mais fácil imitar ele né né essa o sofrimento dele é muito mais fácil a gente imitar bastante e se a gente imitar um ou outro a gente tá na divina vontade tá bom é necessário imitar as virtudes vamos reiterar o que devemos aprender a nos perguntar será que a divina Maria se comportaria assim e nós raramente vamos cair em erro né nunca vamos cair no erro se a gente fizer isso ser totos tuos nada mais é do que viver da vontade divina a doutrina divina revelada a Luísa é em alguns aspectos certamente admiravelmente nova e carrega consigo rios de imensas graças e mares de felicidade infinita mesmo terrena mas também foi e talvez até mais tudo contido no tesouro da sabedoria que é o tratado da verdadeira devoção que muitos leram poucos compreenderam dificilmente alguém colocou em prática em sua dimensão mais importante que é a dimensão interna o próprio São Luís escreveu como essa forma de devoção visa essencialmente formar a interioridade da pessoa ela não será entendida igualmente por todos alguns vão parar no que tem do lado de fora e não vão mais longe e estes são a maioria outros em pequeno número entrarão em seu interior mas só subirão um passo quem vai subir o segundo quem vai chegar ao terceiro e finalmente quem vai ficar lá permanentemente somente aquele a quem o Espírito de Jesus revelar o segredo e mesmo o mesmo Espírito introduzirá a alma muito fiel neste segredo porque se move de virtude em virtude de graça em graça de luz em luz e atingirá a transformação de si mesmo em Jesus Cristo e para a plenitude de sua época na terra e sua glória no céu tratado da verdadeira devoção 119 entrar em Maria é o mesmo que entrar no reino da divina vontade porque ela é a guardiã e executora perfeita junto com Jesus no segundo fiat o redentor e toda a sua vida não passava de um fiat ininterrupto dito não em palavras nem em linguagem mas em ações e em verdade é hora de começar a viver assim através deste caminho dourado abre-se um caminho que conduz a liberdade a luz e a união com a divina Maria para a felicidade total nesta terra para a grande glória no céu então assim eu já mudei muito eu era a pessoa totalmente inversa de Nossa Senhora ver Nossa Senhora e olha para mim era ver a inversão totalmente assim né então o que como eu vejo Nossa Senhora eu vejo ela puríssima humilde 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 assim que nunca diz a si mesma que ela é melhor que alguém ela sempre pede bênção sempre aconselha com as pessoas sempre né é sempre pequena sempre pequena sempre humilde sempre silenciosa e eu era totalmente contrária ainda sou nessa parte de silêncio né mas só que assim eu me intrometia em tudo eu era uma pessoa intrometida uma pessoa desconfiada sempre armada com sabe contra as pessoas que vinham contra mim sabe sempre estava pronto para qualquer atirar contra qualquer pessoa que viesse contra mim sempre hoje hoje eu sou totalmente nossa melhorei muito não cheguei ao ponto de ser totalmente contrário disso mas melhorei bastante referente a isso hoje nossa tem tanta coisa que as pessoas fazem que eu nem estou sabendo que as pessoas fizeram e antes eu sabia de tudo ficava vigilante ficava sempre atenta sabe aonde vinha da onde vinha da onde vinha hoje eu não não importo mais com o que dizem com o que falam né com o que está acontecendo né e e vivo lá em cima sabe não fico assim chega as coisas no meu ouvido porque Nossa Senhora quer que chegue Jesus quer que chegue as coisas no meu ouvido as informações e é pra orar é pra rezar sobre aquela situação pra lamentar rezar né não é pra poder eu rir daquilo não é pra eu poder usar aquilo contra alguém né então assim e eu era o contrário era totalmente contrário nossa eu sempre me intrometia nas coisas sabe e hoje eu consigo ficar sabe a merced disso tudo não me importar não me deixar abater por nada sabe entender que as pessoas tem direito de pensar o que quiserem né que eu não tenho que provar nada pra ninguém que eu não tenho que pintar de um jeito que a pessoa não né isso tá em processo ainda tem processo processo pra você né passar por isso tem um processo não é no psicórdio que você muda tem coisas que eu ainda me importo então tem que ficar ainda nessa nesse caminho de configuração a Jesus e Maria então é um passo de cada vez e vai acontecer dando um sim todos os dias você vai alcançar todos esses passos que o padre falou aqui todos esses passos você vai subir uma escada subir duas subir três você vai conseguir entrar nesse interior você vai conseguir fazer tudo isso na divina vontade só você desejar todos os dias dar um passo de cada vez sabe então é só não desistir nunca não desistir nunca pode o mundo tá caindo canivete chovendo canivete em cima de você você vai e entra no meio dos canivetes seja o que Deus quiser sabe seja o que Deus quiser tem que entrar no canivete vamos entrar no meio dos canivetes vamos lá sabe e confiar em Jesus de olhos fechados sabendo que tudo que vai acontecer é pro seu bem mesmo que você saia ferido sabe que você entrou no fogo e vai sair queimado e vai doer não ter medo você aguentar firme sabendo que essa dor que você vai sentir não é mais o que você possa aguentar é assim que eu vivo é assim que eu faço é assim que é possível e dá pra acontecer isso sabe é só você desejar de todo o coração não sair da vontade divina não sair do lugar mais seguro da terra é você entender que esse é o lugar mais seguro que você pode se encontrar não tem outro lugar melhor não tem outro lugar pra você ir mais é você entender que a divina vontade é o ponto final não tem mais pra onde correr não tem mais outra vai vir outra aparição de Nossa Senhora vai vir outra novidade vai vir outra não não vai vir mais nada saber que isso é o ponto final da sua vida não tem mais ponto mais pra ir configuração do Jesus não tem mais pra onde ir não tem mais não tem mais você não tem que correr pro espiritismo não tem que acreditar mais em nada é só Jesus ponto final se alguém falar não você tá errado não eu não tô errada eu sei que eu não tô não precisa nem falar pra pessoa fica em paz aí que eu tô indo embora eu sei onde eu tô e olha uma coisa eu falo pra vocês a divina vontade protege a gente demais protege a gente demais tem uma uma situação que eu passei que uma pessoa se intrometia muito nas coisas que eu fazia se intrometia muito nas coisas que eu fazia e essa pessoa sumiu já sumido porque a última vez que eu tive que dar um apertão nela pessoal desculpa eu sei o que eu tô fazendo não se intromete o que eu tô fazendo tá dando tudo certo a divina vontade é isso mesmo a divina misericórdia é isso mesmo é o caminho certo eu sei que eu tô indo no caminho certo fica tranquila aí fica tranquila aí e aí de repente começa os 31 dias com a Maria nesse mês e entrou a pessoa de novo na fita pra tirar eu do sério e aí foi uma só vez de uma forma muito rápida tranquila assim que eu deixei claro pra pessoa né deixei claro indiretamente a pessoa nem precisou falar comigo diretamente nem precisou vir até mim e a pessoa sumiu evaporou não atrapalhou mais sumiu sem precisar nem chegar a gente chegar a um confronto e eu falei tá vendo olha o que que a divina vontade tem poder e eu me comportei direitinho dessa vez sabe eu não fui antes eu esperei eu esperei a hora certa fiquei calma né eu vendo aquela aquela pessoa querendo se aproximar jogando uns verde né e aí eu fiquei calma não eu vou fingir que nem existe vou fingir que nem existe vou fingir que nem existe vou ficar na minha seguir o meu curso não sabe fiquei esperta mas estava seguindo o meu curso eu pedindo perdão pra Jesus Jesus me perdoa por eu estar prestando atenção você falou pra mim não nem olhar né eu ainda estou prestando atenção me perdoa o senhor me conhece eu saio a minha fraqueza eu me peço perdão tal né você ter consciência fazer seu exame de consciência todos os dias se conhecer bastante saber o que está te incomodando qual é a fonte de onde está vindo o incômodo pra você por que você está incomodado com aquilo conversar com Jesus expor pra Jesus pedir ajuda então Jesus olha você está vendo eu estou lutando eu estou sendo fiel eu vou ser fiel vou permanecer no foco que é a divina vontade não sair disso de forma alguma ser fiel firme e aí deu certo passei no teste passei no teste porque era um teste teste daqueles e a divina vontade me ajudou ela fez sumir fez a pessoa sumir e acabou não dando rolo e eu creio de todo o coração que a divina vontade ela protege a gente muito muito a gente não está sozinho mais a gente tem uma proteção divina reinando ao nosso redor como se a gente tivesse um um como que é o nome uma armadura protegendo a gente sabe se a gente ficar internamente firme dentro da intenção internamente sem sair pra fora na nossa humanidade entregando-se a ação humana e a gente ficar na nação divina que é o silêncio que é a contemplação que é a conversa com você mesmo que é divino isso tá essa consciência essa vida interior é divino você conversar com Deus é divino essa conversa interior essa essa dimensão interna que você está vivendo é a vida é a vida da divina vontade é essa é você não sair de dentro de você com as atitudes humanas que atrapalham tudo que interferem nas coisas é não tomar as decisões que a divina vontade não quer que você tome né de você se perder de você se né desistir de você desanimar de você né são essas coisas que você percebe que a divina vontade não tolera de jeito nenhum que você faça ela não ela não não age mais se você entra com a sua vontade se você entra com a sua ação humana aí ela não trabalha ela não trabalha não te ajuda ela não favorece você agora se você fica quietinho né e só conversando com ela né unindo é conversando totalmente com Deus totalmente conversando com Ele Jesus está acontecendo isso olha por que aconteceu isso por que o Senhor permitiu isso né imagina vamos pensar assim vamos fazer a cena né da árvore lá do paraíso da árvore do bem e do mal como que seria o Adão né ter passado no teste vamos lá então aí aparece a Eva com a fruta porque no livro do céu não fala que a Eva estava na divina vontade tá gente não fala tá fala que só Adão estava na divina vontade tá que a Eva ainda não tinha não estava não sei por que não fala dela mas não fala tá só fala do Adão então na minha concepção é só o Adão que estava na divina vontade então então como que tinha e que Adão lidar com isso na hora que ela chegasse com a fruta ele parar conversar com Deus Senhor o que que tá acontecendo não tô entendendo nada o que que aconteceu com a Eva aí de Deus não responde nada porque no teste não vai responder mesmo nossa ela pegou a fruta errada ela pegou a fruta errada tadinha ela deve estar com algum probleminha não é possível que ela tenha pego aquela fruta vou chamar a atenção dela Fia ô Fia por que que você fez isso amada por que que você fez isso por que você pegou essa fruta aí aí ela vai falar olha não tá errado aí tá errado não era pra ter pego não ai é não era pra ter pego não Fia a gente né entendeu conversar com ele conversar nele mesmo ali primeiro pensar perguntar pra Deus Deus não vai responder mesmo não adianta que no teste Deus não responde nada ele deixa você sozinho 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 mas é você pensar com seus botões mesmo sua vida interior nossa ela fez algo errado não vou agradar ela não vou passar a mão na cabeça de forma alguma aí você me pergunta então por que que ele pecou por que que ele pegou a aí o que que Deus mostra o que que Deus demonstra nessa atitude de Adão que ela era a fruta né porque quando ele viu ela com aquela fruta ela estava já em pecado então ele não viu ele viu nela uma malícia uma malícia que provocou a sexualidade dele né que provocou e ele né quis alguma coisa dela quis aquela aquela fruta que era ela mesmo né não tinha aberto os olhos dela dele ainda mas como ela tinha comido ela já estava em posse da malícia do pecado né da desobediência da provocação e aquela provocação aquela sensualidade atraiu os olhos de Adão e aí pra não perder né porque se você vai contra a sua mulher você sabe que depois você não tem né e aí ele faltou a renúncia não se ela não quiser nada comigo depois que eu brigar com ela por causa disso eu não tenho problema não o importante é eu creio em Deus né depois Deus resolve o problema comigo lá a gente resolve se ela não quiser mais nada comigo isso ele não pensou ele falou não sem ela eu não posso ficar ela é muito importante então vou fazer o que ela quer entendeu então assim ele se deixou levar pelo impulso sensual daquela situação é o que Deus deixou aqui no livro do céu pra gente ter uma ideia né pra gente entender foi isso que Jesus deixou bem claro que a desobediência foi motivada pela vontade humana foi essa conversa ali de vontade humana de expor né a sua fraqueza a sua sensualidade o seu desejo humano carnal baixo né que fez com que Adão pecasse com esse a fruta e aí acontecesse de perder o tom da divina vontade é isso que deu pra entender então acontece os testes com a gente também nesses testes a gente tem que entrar dentro da gente né Deus não vai falar com a gente mas a gente vai falar com a razão nossa o que que Deus ensinou até agora quais foram os conteúdos que você já entendeu da mensagem de Deus ele sempre vai te deixar pronto pra passar pelo teste você tem todos os elementos necessários pra passar pelo teste você já foi avisada você já foi orientada você já foi educada é como se você estivesse na escola e aí chegou o momento da prova então você já tem tudo pra passar no teste sempre se você não passa é porque você se deixa adivar pela carne pela malícia pela aí você não passa e se você não passar num teste não quer dizer que você saiu da divina vontade é só pedir perdão e pedir outra oportunidade pra você passar novamente você ter consciência que você não passou no teste e pedir perdão pra Deus conversar com bastante pedindo muito perdão me dá outra oportunidade eu vou foi um simulado desculpe se eu não passei foi um simulado me manda uma oficial de novo que eu vou tentar lutar contra ele e conversar com Jesus ele não vai deixar você sair da divina vontade nunca se você continuar querendo ela tá bom é isso que a gente vai entender e pouco a pouco a gente vai seguir amém estivemos reunidos continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo amém Jesus eu confio em vós Fiat Fiat Fiat